Olá a todos, estamos de volta para mais um vídeo. Neste tempo que está fisquinha, apetece-se um bolo de pão-chá. Como estamos em tempo de laranjas, hoje vamos fazer um bolo de laranja. Para o nosso bolo de laranja vamos precisar de 6 claras batidas em castelo. Já temos as nossas claras batidas, vamos retirar. Fica um pouco agarrado. Retiramos tudo, se ficar um pouco também não há problema nenhum. Retiramos e reservamos. Com a mesma vara de arames, o mesmo recipiente, não precisa lavar porque é para a mesma coisa. Vamos juntar as gemas. A raspa da laranja. O açúcar. E vamos bater. Já temos as gemas com açúcar bem batidas. Vamos adicionar o sumo de laranja. Vamos lá, aquele movimento foi envolvendo. E excida o leite. Aos poucos vou adicionar outra farinha. Sempre com a máquina do movimento, até teres notado toda a quantidade de feridos. Já temos o nosso preparado pronto, vamos parar, retiramos. E vamos envolver com as claras em castelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloquemos os dois preparados. O creme do bolo com as claras em castelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar um bolo muito fofo. Para quem gosta. Um lanchinho nos dias de inverno. Quem sabe sempre vai. Vamos lá. Já temos a nossa forma preparada. Vamos adicionar o creme do bolo de laranja. O forno está pré-aquecido. O forno está pré-aquecido. Eu coloquei antes de começar a preparar o bolo. Portanto, já está quentinho. Vamos lá. Para receber o nosso preparado. E em 30 minutos, tiremos um bolo de laranja. O nosso bolo de laranja está cozido. Vamos retirar do forno. Cuidado que não se queimarem. E deixar arrefecer um pouco. E já temos o nosso bolo de laranja desenformado. É um bolo que eu não vou decorar. Porque ele já tem muito sabor. É um bolo que eu vou guardar assim para um chá. Não vou colocar mais cremas nem nada. Eu gosto dele assim. Vocês aí em casa façam como preferirem. Podem colocar aquilo que gostarem por cima. Ou decorarem ao vosso gosto. Espero que gostem. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.